Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí, tá? Uma speed art que eu fiz aqui no canal, né? Que foi desenhando o fim de Hora de Aventura, tá bom? Foi muito trabalhoso mesmo, porque eu passei mais de 4 horas fazendo esse desenho aqui E eu consegui desenhar mais de 50 fins de Hora de Aventura Ficou muito, muito, muito bom o resultado mesmo, eu gostei bastante, tá? Não tenho o costume de desenhar desenhos tão longos assim, né? Mas esse desenho especialmente eu gostei muito E vim aqui hoje pra compartilhar com vocês esse desenho aqui, ok? Eu vou estar colocando a speed art aí no vídeo, né? E vou estar falando de fundo com vocês, explicando como é que eu fiz, como é que foi o processo desse desenho aí, beleza? Então eu espero que vocês me ajudem hoje aqui compartilhando, deixando o like aqui embaixo, tá bom? Deixa o like aqui embaixo, pessoal, e compartilhe Se cada um de vocês compartilhar pra um amigo, me ajuda bastante mesmo, tá bom? Então compartilhe pra um amigo só, cada um de vocês que assistiu o vídeo de hoje, compartilhe pra um amigo Você vai me ajudar bastante, eu vou conseguir mais inscritos e o canal vai continuar crescendo como sempre aí, beleza? Então, bora pro vídeo Então é isso aí, pessoal, vamos começar a falar sobre o vídeo aqui, né? Como foi feito esse vídeo aí, como foi feito desde o início aí, né? A ideia inicial desse vídeo, tá, pessoal? Era eu fazer apenas o fim ali, né? Loirinho, né? Com o cabelinho já Sem estar com a máscara Não é máscara, na verdade é uma touca que ele usa, né? Sem estar com aquela touca ali tranquilamente, assim, né? Só ia fazer o fim E ia colocar ele numa speed art aí no canal Era o que eu ia fazer no início, né, pessoal? Mas depois, conforme eu fui fazendo o desenho aí Conforme eu fui passando o tempo do desenho Eu fiz a parte do esboço ali Na hora que eu fiz a parte da arte final Eu pensei assim, por que não, né? Fazer vários fins ali, né? Em volta do fim mesmo, na verdade, né? Fazer vários fins em volta do fim Como ele tá só, ele tá sem a touca ali Eu imaginei assim, poxa, eu vou fazer ele Sem a touca primeiro ali, né? E depois fazer vários fins todos com touca, né? Como é no próprio desenho mesmo do Hora de Aventura, né? Então, eu pensei por que não Comecei a fazer, só que pensei assim Poxa, eu vou fazer, acho que, o fim colorido, né? O inicial ali da frente colorido E fazer os outros todos preto e branco, né? Vai dar aquele destaque no desenho Por exemplo, se deixar o fim colorido na frente Eu acho que destaca mais a parte da pintura Enquanto os outros ficam como se fosse de fundo lá, né? Todos os outros fins, tá? Foi assim a ideia inicial que eu tive, né? Quer dizer, a ideia secundária Porque a inicial foi só fazer o fim, né? Pessoal, eu aproveitei cada minuto, cada segundo Essas quatro horas que eu desenhei aí, tá? Não fiz todo o desenho de uma vez só, né? Eu costumo fazer sempre... Fazer os vídeos de como desenhar Que eu faço bastante no canal aí Eu faço tudo de uma vez só, né? Faço em média e demora uma meia hora Pra fazer cada desenho daqueles lá Que eu posto pra vocês aí ensinando, né? Mas esse desenho do fim aí, tá? Eu fiz ele em quatro horas E foi acho que em dois dias Eu comecei ele na sexta-feira Aí fiz uma parte dele sexta-feira, né? E no sábado eu comecei a fazer o restante do desenho aí E já toquei direto Já fui fazendo tudo que tinha que fazer E já terminei o desenho, né? Mas aproveitei cada minutinho Porque foi muito, muito bom de fazer mesmo E conforme o desenho ia saindo do papel, né? Ficando legal no papel Ia vendo o resultado, como é que tava ficando E ficou muito legal mesmo Gostei bastante do resultado final Tô com a ideia de Dependendo de como for aí o feedback de vocês, né? Na questão das curtidas, dos comentários E também do compartilhamento de vocês aí no YouTube, né? Eu vou estar fazendo mais desenhos assim como esse, tá? Porque de verdade mesmo Gostei muito de fazer desenhos assim, tá? Lógico que eu gosto de fazer os como desenhar, né? O pessoal também adora assistir como desenhar E aprender a desenhar junto comigo, né? Esse tipo de vídeo não vou tirar do canal Eu acho que nunca, né? Porque foi o que iniciou o canal aí A conseguir mais inscritos Foi com os como desenhar, né? Explicando e ensinando o pessoal a desenhar Mas eu vou dizer pra vocês que eu gosto mais Dos desenhos assim do que de como desenhar Porque tu se envolve com o desenho E tu dá pra trabalhar pra tá ouvindo uma música de fundo, né? Enquanto eu tô desenhando Eu fico mais à vontade Fazendo esse tipo de desenho, né? Como vocês podem ver ali, pessoal Já comecei a fazer todo o contorno ali do Do fim determinado Na verdade, eu comecei a fazer botar já Os outros personagens ali, né? Que é todos os fins, na verdade, né? Só que Fiz fazer eles com Com características diferentes ali, né? Não só Um monte de fim igual, né? Eu coloquei todos com Com expressões diferentes, na verdade, né? Fiz ali uns rindo Outros meio que chorando E E várias expressões que eu peguei No próprio Google mesmo, né? E fui só repassando Pro caderno, na verdade Não, pra folha, na verdade, né? E pessoal, não esquece, tá? Pessoal, se você tá gostando do vídeo E quer mais vídeos assim como esse, tá? Que eu vou adorar se vocês quiserem, né? Não esquece de comentar aqui embaixo Quero mais vídeos assim E também não esquece de compartilhar Como eu falei no início do vídeo Se cada um de vocês Compartilhar pra um amigo, pessoal Você não sabe a diferença que é Quando você compartilha no seu Facebook Ou melhor ainda no seu WhatsApp, né? Quando você compartilha num grupo, pelo menos Por exemplo, você também num grupo ajuda muito Porque se de 10 pessoas Que você compartilhar num grupo Se uma vier aqui pro canal E gostar do conteúdo Beleza Já tá ganho, né? Tá ganho já mais um inscrito aí Pro canal, beleza? Chegamos na marca de 10.500 inscritos Já no canal E a meta desse ano aí Até dezembro, né? É chegar a 50.000 E eu conto muito, muito Com a ajuda de vocês aí Que estão sempre me ajudando De verdade, né? Bom, como a gente tinha falado, né? Eu só demorei 4 horas pra fazer esse desenho aí, tá? Foi um desenho muito, muito legal Mas muito gratificante de fazer, né? Eu quero... Talvez eu vou colocar ele numa moldura E colocar no quadrinho aqui atrás No fundo dos vídeos Vai começar a aparecer também, né? Junto com a minha placa do YouTube Que vai chegar aí daqui a uns anos Espero que seja rápida, né? Com 100.000 já chega a placa, né? Achei que com 100.000 chega a placa Não tô lembrado agora Mas espero que chegue rápido E também, pessoal Comente aqui embaixo, tá? Se você quer um desenho desse jeito aí, né? Que eu tô pegando aqui agora Se você quer que eu faça algum tipo de desenho Naruto, Pokémon Dragon Ball Escolha um personagem, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar realizando O mesmo desenho que eu fiz com o Finn aqui Eu vou fazer com o personagem que você quiser Que eu faça aí, beleza? Eu acho que é isso, né, pessoal? Eu vou deixar aqui agora Uma música de fundo pra vocês aí, tá? E vocês aproveitem aí A speed art Que, olha Ficou muito bom mesmo, tá bom? Então, pessoal Espero vocês no próximo vídeo, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo aí E não esqueçam Não esquentam, não, né? Não esqueçam Deixem o curtir aqui embaixo, tá, pessoal? Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos, ok? Um forte abraço a todos vocês Fiquem com o vídeo aí Aproveitem cada minuto Um abraço Fui Tchau Fui Tchau 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 Opa Obrigado por assistir o vídeo até o final Já que está aqui Você poderia dar uma curtida No botãozinho aqui embaixo Já aproveita e clica na foto Do lado esquerdo da tela E se inscreve no canal É rápido, fácil Não custa nada E você não vai perder os próximos vídeos Falando em vídeo Sinta-se à vontade Para escolher um desses dois vídeos Que está aparecendo aqui na tela Se realmente gostou do vídeo Compartilhe Muito obrigado E até o próximo vídeo